Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rimworld no desafio do Gelo Marinho 2.0 e tá saindo aí nossa bancada de fabricação. Eu vou fazer uma coisa aqui, logo no início desse episódio aqui, porque me foi pedido, e se não pedisse eu não faria, que é gerenciar as minhas áreas aqui. Deixa eu só dar uma olhada primeiro em cada uma das áreas, pra eu lembrar o que é cada uma. A área 1 completa, eu nem uso a área 1. Tá, vamos gerenciar aqui. Gerenciar, pode remover. Certo? A área 2 é a área de trabalho. Certo? É a área onde é... Como é que eu posso dizer? Seguro pra trabalhar. Certo? A área 3 foi uma área que eu criei específica pros cachorros, eu acho, na época. Deixa eu só ver aqui se eu consigo enxergar ela. Não consigo, então não serve pra nada. A área 4 foi uma área de defesa que eu criei também temporária. É isso mesmo. E a área 5 é a minha área atual interna. Né, então vamos renomear a área 5 aqui para... Interiores. Certo? E aqui vamos... Já que tá tudo maiúsculo. Aqui a área de crianças. Que já já eu não preciso mais, né? A área de... A área de crianças é diferente da área de interiores, né? A área de crianças... Ela... Inclusive eu tenho que aumentar um pouco mais ali, ó. Deixa eu expandir a área de crianças. Foi até bom ter renomeado, porque aí eu dou uma olhada nas áreas aqui. Porque a área de crianças pode vir até aqui e até aqui, ó. E até lá no console de comunicação. Certo? Então... Obrigado aí pra quem pediu pra eu organizar as áreas. Porque eu realmente não organizaria se não pedisse. E foi até bom que eu tirei algumas áreas que eram desnecessárias. Ó, a bancada de fabricação está pronta. Certo? E aqui nós podemos colocar a receita de... Tem lá o pulmão desintoxicante, né? Eu poderia já meter um pulmãozão aqui, né? Eu até posso fazer depois o... Como é que é? O componente avançado? Mais um eu consigo fazer um pulmão desintoxicante. Porque aí é melhor do que o pulmão normal, né? Porque a gente viu que esse negócio da rejeição aí pegou. Pegou pesado. Ainda mais nesse desafio aqui, mano. A erupção solar, olha aí. Muito bom. Agora ficamos sem comida por um bom tempo. Mas tá todo mundo bem. Menos a Gisele, né? Episódio passado. É... Infelizmente aí tivemos uma baixa, né? Cidadão. Ai, mano. O... O André, né? Mano, coitado, cara. Tem que começar a ir atrás dos órgãos biônicos. Não tem jeito. Mas vamos colocar a tarefa aqui. Certo? De fabricação. De fazer componentes. Até ter... Mano, tem que deixar pelo menos uns 30, né? Pelo menos uns 30. Vamos só mudar os detalhes aqui. Eu quero que quem faça o componente tenha pelo menos 5 de fabricação, né? Tem pelo menos 5 e pode largar no chão. Dessa forma. Certo? O alcance de trabalho dessa bancada aqui é só aqui dentro da área. Pra eu não ir pegar aço lá longe. Então, só aqui dentro dessa área aqui. E pra mim, por enquanto, está quase perfeito. A única coisa que eu vou fazer... É... Aqui atrás dessa bancada aqui. Eu vou criar mais uma prateleira. Na verdade, eu vou movimentar essa prateleira pra cá. E vamos mudar as configurações dela. Dessa prateleira aqui. Proibir tudo. Ela só vai permitir aço. É... Na verdade, aço e... E componente, né? Por que não? Aço e componente. Certo? Componente inacabado. Pode ser também. Pode ser que cabe 3 em cada prateleira, né? Certo? Temos 1651 de aço. E... Aparentemente... Está tudo tranquilo. Menos que acabou a eletricidade, né? Aí vai dar frio. Vai esfriar. Já está menos 3 aqui. Ainda bem que todo mundo aguenta essa temperatura. A Gisele está pistola. Por causa do insultado. Olha, mano. Ainda vai demorar. Caramba! Que demora! Quem é que está insultando o povo? Não é o Fábio, né? Será que o Fábio deixou essa? A Ana, mano. Insultou a Gisele. As duas não estão se dando bem, não, viu? Está rolando uma intriga aqui. Mas beleza. Vamos embora. Vou perder minhas plantações tudo, né? Ai, mano. Será que dá tempo de meter uma fogueira aqui? Eu vou tentar. Mas eu acho que não vai dar tempo, não. Já deveria ter deixado a fogueira montada já aqui, ó. Já deveria ter feito isso. Vamos tentar colocar logo duas, né? Duas fogueirinhas. Ana. Prioriza. E... E Fábio, né? Prioriza aqui. Eu acho que não vai dar tempo, tá? Acho que não vai dar tempo. Vai caindo a... Vai caindo, tá vendo? Vai caindo, caindo, caindo. Opa! Deu bom, deu bom. Será que vai ser o suficiente? Para aumentar duas fogueiras? Tá subindo a temperatura. O ideal era eu evitar... O Pit tá com muita fome. Beleza, a alimentação dele tá no fim. Vamos travar essa porta aqui, que eu não quero que abra essa área aqui. Porque senão vai trocar a temperatura. Por enquanto, deixa assim, ó. Essa área aqui travada. Eles passam por aqui, se precisar. Eu vou tentar não deixar as plantas morrerem, mas pelo visto não vai funcionar. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... Não vai dar. Morreu tudo. Tá, vamos cancelar aqui o reabastecimento dessa fogueira. Tira o reabastecimento e tira o reabastecimento. Pronto. Ela vai queimar aí até acabar o combustível, né? Tá vendo? Ela vem com 20 de combustível. Dura dois dias. O ideal mesmo era eu deixar mais fogueiras aqui, né? Caso tiver outra erupção. Bom, agora temos materiais. E aí, com esses materiais em mãos, eu quero fazer a minha área de lançamento. O ideal é que a área de lançamento fique próxima da área de estoque. Então eu tava pensando em fazer por aqui mesmo, ó. Vou tirar esse negócio daqui. E aí eu faço uma salinha aqui, ó. De lançamento. Que aí eu tiro o telhado, né? Aqui já é frio. Então não tem problema. Meter aqui, ó. Estrutura. Paredes de... Granito. Por dentro não precisa ser granito, né? Eu comprei o que mesmo? Eu comprei... Arenito. Parede de arenito. Fazer uma área... Tipo aqui, assim, ó. Aqui. E aqui. Porta de aço. Pode ser a entrada por aqui, ó. E aqui eu vou meter uma área de lançamento. Eu mandei fazer mais combustível, né? Certinho. Gisele tá voltando de novo a subir o humor dela. Deve ter perdido alguma situação aqui. O insultado ainda vai demorar um pouco. Quantidade moderada de dor. Preso no subsolo. Com fome. É... Vamos liberar as portas. Vou liberar aqui. Beleza. Pode voltar a plantar. Ó. Terminou a bioregeneração. Vamos para... Hum... Energia geotérmica nem adianta pesquisar, né? Produção de medicamento? Pode ser. Pode ser. Eu tenho que continuar as pesquisas de... Mas eu não tenho o meu médico ainda, né? Tá faltando médico. O treinamento do Fabiano tá 88%. Ele já tá com 3 pontos disponíveis. E a próxima seleção dele, né? O próximo crescimento dele. É... Com 10 anos. Ele está com... 8 anos e 2 trimestres. Né? Então ele tem mais ou menos aí mais... Um ano e meio. Pela frente aí de crescimento. Pra dar uma melhorada nele. Aqui vamos tirar o telhado, certo? E aqui vai ser uma área de lançamento. Ó. Cada cápsula leva 150 quilos. É... Quanto que um humano pesa mais ou menos equipado? Vamos ver. Vamos pegar aqui. Vai, por exemplo, o Fabio. Que ele é grande. Pra eu ver isso... Eu não consigo ver nas... Aqui eu não consigo ver, né? Eu acho que eu tenho que montar uma caravana. Nos registros dele. Ó. O Fabio já causou 21k de dano, ó. Tem que respeitar, tá? E a Ana causou quanto? Agora fiquei curioso. A Ana já causou 33k de dano. É bruto ou não é? E só recebeu 241. Puxa, é muito ligeira, mano. Ela quase não apanhou. É... Eu acho que eu tenho que montar uma caravana pra ver qual... É, acho que é a maneira mais fácil. Vamos lá no mundo? Deixa eu gerar o planeta aqui. Eu preciso fazer o seguinte. Formar uma caravana. Que vai vir pra qualquer lugar. Aí... O Fabio... Rapaz, eu não sei como é que vê o peso. Ó, se eu colocar o Fabio... Ah, 10. Aqui, ó. Ele do jeito que ele tá. Ele puro. Mano, a Ana custa 3 mil, a Ana. O preço da Ana. A bichinha é cara, viu? Você vai pensando. É 10zão. De peso. Só 10kg mesmo, será? É 10kg. No geral, 10kg. E a criança? 7kg. E aí... Eu consigo carregar ainda mais 140kg de equipamento. Dentro de uma cápsula. Então, umas 4 cápsulas... Eu consigo carregar 600kg. Que é muita coisa, certo? Então... Vamos pegar essas informações aí e aplicar. O Fabiano tá começando a ficar meio... Meio triste. É por causa da sobrecarga neural, né? Se eu colocasse... Só fazer a sobrecarga. Ah, ele foi fazer. Tô pensando em pôr mais 2. Eu tenho energia pra pôr mais 2. Caramba, eu tava em... Acho que tava em quase 50%, né? O crescimento da raiz de cura. Aqui eu tinha clicado, tava em 30 e pouco. Mas eu acho que já tinha algumas que já tava na metade do crescimento. Esses caras eram pra estar aqui? Era pra estar aqui, ó. Preciso mudar minha área de defesa. Eu preciso fazer o seguinte, ó. Aproveitar que eu tava mexendo já com as áreas nesse episódio aqui. Eu vou remover... Peraí. Vou remover essa área de defesa aqui, ó. E a área de defesa é só lá fora. Vamos ver aqui. A área de defesa é só aqui fora. Isso, pra eles ficarem lá fora esperando e recarregando. E aí eu vou criar mais uma área que é a área de recarga. Gerenciar áreas. Nova área. Renomear. Recarga. Ok. Expandir a área de recarga. É aqui. E aqui. Tem que ser assim só. Certo? Aí quando precisar recarregar alguém, normalmente estão todos carregados no talo. A banda da Ana. Como é que tá a banda da Ana? Tá cheia. 12 de 12. E o Fábio também tá pistola. Tá sendo desrespeitada a marca industrial. Que é essa aqui, no caso. Ela precisa de coisas específicas. Que a sala tem que ser... Acho que no mínimo impressionante. Acho que a sala tem que ser. É que eu não quero ligar os alto-falantes lá. Eu posso criar uma rede separada pra esses alto-falantes. Só que aí eu precisaria... Utilizar o interruptor. E ele não vai dentro de parede. Aí eu ligaria essa sala de maneira... Olha, é nave desfoliante. Tava demorando. Qual que é o... 2.335 pontos. Essa nave aqui, nesse mapa... Ela praticamente não me afeta, tá? Praticamente. Mas não custa nada resolver esse problema o mais rápido possível, né? A Gisele vai pistolar, hein? A Gisele tá querendo um implante. Todo mundo tá querendo um implante. Menos a Ana. Sem sobrecarga neural. Eu vou fazer mais dois de sobrecarga neural mesmo. Deixa eu tirar só esse negócio pra não mostrar aqui. É 54. Colocar aqui, ó. Pronto. Isso aqui resolve por enquanto pra nós. E fazer a parte aqui... Dos lançadores, né? Fica com um monte de comida aí. Como eu falei, provavelmente eu vou fazer uma expansão de base. É que depois que constroem as bacias hidropônicas, não dá pra movimentar elas, né? Isso é... Eu acho um baita de um erro, né? Deveria ser possível movimentar as bacias hidropônicas. Mas tudo bem. Pra gente dar uma melhorada nesse humor aqui. Vamos botar um piso aqui. Tem que ser no mínimo esse aqui, né? Esse aqui é caro demais. Tem que ser no mínimo esse aqui. Esses daqui... Também não é uma má ideia, não. Eles são até... Eu acho que bonito, eu acho, esses aqui. 240. Tá bom. Acho que eu vou... Realmente, acho que eu vou fazer... Um outro encaixe aqui elétrico. Fazer isso aqui, ó. Botar um interruptor aqui dentro. Assim. É... Deixa eu colocar aqui assim. Não posso desconectar esses dois, né? Eu teria que fazer. Teria que desconstruir aqui. Acho que eu tenho que botar ele um pro lado. A pena, né? Não poder colocar dentro da parede. Eu já pôr as caças de som aqui atrás, né? Botar ele aqui, eu acho. Cancela aqui. Construir uma outra cópia aqui, né? Aí a prioridade dessa prateleira aqui é crítica. Senão eles vão ficar tirando o aço daqui. Aí esse cabo liga aqui. E aqui vai ligar o restante da sala. Até aqui. Oh! Calmante psíquico. Até que enfim, Randy. Obrigado. Boa, mano. Vai que tá ficando a estatística dessa sala aqui. Tá horrível ainda. Ah, é verdade. Eles vão trazer todo o aço pra cá, né? Não tem problema. É pra jogar no chão mesmo o componente. Então, deixa o aço aí. Beleza. Agora todo mundo vai ter sobrecarga neural. As baterias dão uma pequena churriada aí, né? Tá funcionando aqui retirar o... Ó, já não é mais gelo poluído aqui, ó. Nesse bloco era. Ó, aqui dentro, aparentemente... Tá vendo? Não tem mais nada de gelo poluído aqui, ó. Aqui... Aqui já é. Tá vendo? Aqui é gelo poluído. Aqui não é, ó. Nem aqui, nem aqui, ó. Aqui nesse cantinho aqui ainda é. As bombas estão fazendo o serviço delas. Sala aqui agora tá amassante ainda. É... O pit... Ih, rapaz, o pit... Eita, tá 91% libera. Já liberei. Alguém almoça. Dá almoço pra esse cara. Já tá alimentando, já. Deixa eu ver lá quem for. Ah, é a Ana. Nossa, deu essa volta toda, Ana. Você não conseguia passar por aqui, não? Rapaz, 94... Quase, hein? Quase que ele foi. É... Vamos colocar aqui... Tá, vamos lá. Fazer essa parte aqui logo que não vou acabar esquecendo. É... Diversos, né? Aqui, ó. Lançador de cápsulas. Uma. Duas. Três. Quatro. Fiz até um pouco maior do que precisava, mas não tem problema. Com isso aqui a gente faz um estrago, viu? Quatro cápsulas aí, 600 quilos. Dá pra levar uma galera. E a sala já mudou pra decente. Vamos ver se mudou o bônus agora aqui. É... Marca industrial ainda está desrespeitada. Hehehe. Pô, essa marca industrial também é chata pra cacete. Tem que ir quebrando esses pequenos debuffs aí, mano. Esses pequenos debuffs somados. Detona com o seu personagem. É... A parte energética ele vai construir aqui. E aí eu vou mudar esse aqui pra outra rede. Reconecta aqui. E esse aqui também. Reconecta aqui. Ah, mano. Olha aí que sacanagem, velho. É muita falta de sacanagem. É... Pera aí que não vai... É isso. Priorizar. Priorizar. Tirar aqui o mais rápido possível. Fábio e Ana. Não vai passar pro arroz. O Fábio foi. Acho que no final vai faltar isso aqui, né? Legal que ficou duas ali sem... Sem contaminar, né? Obrigado. Aê, pô. Crise de crença. Baixou de 75 pra 25. Fábio podia ir lá tentar... A gente podia tentar uma conversão, né? Meter as caixas de som lá. Duas. Três. Quatro. Cinco. Opa. Seis. São seis total, né? Seis. E aí eu reinstalo a energia. Nesse aqui. É só melhorar a sala. Tesouro da instalação antiga. Onde fica isso aqui? Vamos ver no mapa. Agora eu vou ter cápsulas, né? Olha que beleza como é que tá em volta aqui. Mas, mano, é muito difícil sair do mapa. É muito complicado. Não é... Não é uma gameplay comum, né? Tem que tomar muito cuidado. Sair do mapa aqui é loucura. Ligeiramente impressionante agora. Instalou as caixas de som. Vai rolar um forró bodói, hein? Falta um ano e três... Um vírgula três anos, né? Na verdade. Um ano e três meses é... Ia falar besteira. Ó, as cápsulas de lançamento. Aí fora isso, eu ainda preciso construir a cápsula. Né? Que é carinho. Né? O problema da cápsula não é o asso, tá? É o componente que vai... Eu acho errado ir componente na cápsula. Porque a cápsula é um negócio que você mira e lança. Ela não é... Não tem nenhum sistema de navegação. Não tem nada disso. Então, pra mim não faz sentido a cápsula... Aqui, ó. Consumir componente. Podia aumentar, sei lá, o preço dela... Um pouco. E não consumir componente. 60... 70 aço, por exemplo. Sei lá. E aí, o carregamento... Eu quero combustível total. 100, aqui, ó. Nível de combustível, 150. Porque quando eu precisar, eu quero ir pra onde eu quiser ir. 150. 150. 150. Era o cheio. Só vai combustível, tá? Não gasta eletricidade as cápsulas. Hum... A minha sala ficou um pouco impressionante. Um pouco impressionante é o suficiente pra vocês? Ok? Ok? Um pouco impressionante já é ok pra eles. Aí, esse interruptor aqui é o seguinte. Esse aqui eu vou reconectar. Pra ele mudar aqui aonde que ele tá ligado. Deixa eu ver se ele ligou no lugar certo. Pior que ele já tá em cima do fio, né? Ele já tá em cima do fio. Deixa eu reinstalar ele aqui. Reinstala esse aqui. Reinstala esse aqui. Certo? Mas tá resolvido o problema do... Negócio aqui não respeitado. Vamos aproveitar pra fazer um... Uma conversão. Se der certo, ele já converte já. A expectativa do pitch é menos 10%. Nós tamo aí com uma chance boa de ser eficaz, hein? Bora. Pode começar. Acelera. Bora. Cadê o preso? Traz o menino pra cá. Isso. Vamos lá com calma. Lobo. Ixi, lebre. Onde tá essa lebre? Vai morrer, fio. Não queria falar não, mas você tá morta, tá? Ritual de conversão ineficaz. Subiu a certeza. Mano, como é que fode um negócio desse? Eu desisto. Parei. Vou fechar o jogo. Acabou. Pra mim não dá. E essa lebre aqui querendo fazer graça? Bom, tá todo mundo indo comer. Como é que tá o descanso mortal da Ana? Opa, já tá na hora, hein? Tá na hora, hein, Ana? Vamos aproveitar pra fazer esse descanso mortal. E aí quando a Ana voltar do... Oxe, prisioneiro escapando? O que é isso? Esteja preso. Ah, a lebre veio bater nele. Ô, Fábio. Aê. Esteja preso. Volto. O vagabundo querendo fugir, né? Tá liberado. Menos 37 a temperatura. Setentubro. Aí o próximo já é dezembreiro. Estamos nos encaminhando pra mais um inverno rigoroso, hein? Vou botar a Ana no... No descanso. E aí quando ela voltar a gente vai lá resolver esses mecanoides aqui. Eu poderia até começar a dar uns tiros lá. Vai, Ana, vai descansar. Já tá no limiar já aqui, ó. 16%. Esperar ela voltar. Ó, aqui, ó. Vamos ver como é que ficou ligado isso aqui. Tá tudo ligado no interruptor. Beleza. Então eu vou ligar esse cara aqui de volta. Certo? E desligar o interruptor. Tá aí, Gisele. Já vai lá. Pronto. Aí. A sala mantém, né? Um pouco impressionante. Então, tudo certo. E aí quando eu precisar fazer alguma coisa, eu só ligo o interruptor. Enquanto a Ana tá descansando, eu tava pensando, por que não fazer mais uma refinaria de biocombustível, né? Tô com bastante arroz sobrando. Pior que eu não plantei o restante das raízes de cura antes da Ana dormir. Como é que tá o sono dela? 7% ainda. Ixi. É, devia ter plantado primeiro. Agora já foi. Poderia já ir começar a meter umas balas lá, né? Esse cabra aqui. Colocaria mais um aqui, ó. Certo? Pra processar um pouco mais de combustível. Eu só copio a receita. Como é que o Fábio tá? Tá bem. Bem obrigado. Bem obrigado por perguntar, né? Cerimônia foi um fiasco. Ah, eu não pus pra converter de novo. Esqueci outra vez. Droga. Depois que o Fábio comece, eu vou mandar o Fábio dar uns tiros aqui, hein? Ele tá indo almoçar agora. Acelerar um pouquinho. Bora. A mesa de jantar tá longe. O mecanoide responsável pela limpeza tá fazendo o quê, mano? Recarregando. Deixa o menino. Vai lá, Fábio. Aproveita que você tá bem. Opere esse bagulho aqui. Morteiro tá... Ih, tá com um só... Ah, eu tenho outro cano, né? Eu tenho outro cano sobrando. Quero que eu force o ataque aqui, ó. Pimba. Vai lá, Fábio. Acerta já o primeiro pra gente ver que você é brabo mesmo. Vamos ver. Vai. Vai. Toma. Acertou? Rapaz, não é que ele acertou o primeiro tiro mesmo? Vamos acelerar e deixar ele continuar a brincadeira. O Fabiano tá indo lá buscar mais aço. Tá dando certo aqui a estratégia aqui do... Da fonte de energia. Terminou a pesquisa de produção de medicamentos. Eu acho que eu vou pra parte genética, hein? Ou a restante da cirurgia. Substituição biônica. Vamos colocar aqui, ó. Pra eu poder implantar já as coisas. Cápsula de carga. Eu tô acertando. Acertei. Boa, garoto. Cadê a cápsula de carga? Olha! Aí, gostei. Muito bom. Manda. Pô, componente, meu amigo. Sempre é bem-vindo. E aí, Fabio? Você consegue destruir esse troço? O problema é de destruir isso aqui é que eles vão vir pra cima, né? Destruir completamente isso aqui. Eles vão vir pra cima. Podia tentar mirar um pouco mais neles pra dar uma diminuída no poder de fogo deles. Como é que o Fabio tá? Tem mais quatro, cinco tiros, né? Contando com isso aí. Vamos mudar o... O alvo. Vamos tentar acertar esse cabra aqui, ó. Vamos ver. Aê! Acertou. Olha lá, ó. Metade da vida. Pitch se escondendo no quarto. Que quarto, Pitch? Você tá preso, mano. Ah, que mancado esse tiro aí, pô. Vamos, Fabio. Aê! Oh, boa! Bom tiro, bom tiro. Tem mais pontos. Ok. Quem perguntou sobre ele atirar daqui dessa área aqui, tá? O acúmulo tóxico é muito lento, tá? É muito lento. Ó, esse tempo todo que ele tá aqui, ele só acumulou 7.6. Mas o mesmo tempo que demora pra acumular, demora pra sair também. Tá? Então depois que ele acabar os tiros aqui, ó. Matou alguém? Não matou, mano. Mas ele machucou a galera aqui, viu? Ó, aqui, ó. 45% esse aqui. O legionário 48. Ó, esse lanceiro 45 ajuda, tá? Ó, aqui, ó. Ó, 54. Deixa aí, que se vier um ataque humano, esses caras aqui, né? Já tão acordado, pelo menos agora. Não posso esquecer que eu tenho um plasteaço aqui, né? Caiu o meteoro. Quando eu precisar, tá na mão. Agora aqui tem que esperar a Ana, né? Não tem jeito. 40% já é o descanso dela. Deixa a menina. Respeita o descanso imortal aí, pô. Rapaz, ainda falta um ano inteiro pra ela poder passar o Gênesis. O bom é que vai, é... É... Não vou dizer que é exponencial, né? Mas é uma progressãozinha... Aritmética aí, né? Porque... Quanto mais vampiros você tem, mais você pode converter. Só tem que tomar cuidado com os pacotes homogêneos, né? Eu só tô com 48 com a Ana, ó. Eu posso extrair, tá? Dos humanos, né? Eu posso utilizar a mesa aqui de operação. Eu posso, por exemplo, a Gisele aqui. Eu posso vir na Gisele aqui, ó. Saúde, operação. Adicionar tarefa. Aqui, ó. Extrair pacote homogêneo. Homogêneo. Não é homogênico. É homogêneo. E a eletricidade pingolou, hein? Vamos pausar algumas coisas que não deveriam estar despausadas. Como, por exemplo, isso aqui não faz sentido nenhum, tá ligado? Esse aqui também não faz sentido nenhum, tá ligado? Apesar que ele tá consumindo 50 watts só. Esse aqui já tá desligado. Aqui não consome energia. Aqui já tá desligado pelo interruptor. As cargas neurais estão paradas no momento, né? Não tão consumindo nada, porque... Essa aqui tá. Esse carregadorzinho aqui, ok. Esse aqui consome 50 watts. Desliga esse aqui. É, esse aqui consome bastante o escaneamento aqui, ó. A bancada consome pouco. Acho que é isso. Desliga aí. Essa bancada aqui de pesquisa consome 250. Também é pouco. Pra quantidade de energia que eu gero... Acho que deu. Acho que deu. Ih, a Ana vai... Vai acordar. Desliga aí os interruptores tudo, mano. Caramba, não é possível que eu... Não tô gerando energia o suficiente. Pô, a gente tá falando que cada um desse aqui gera 1400 watts, pô. Deixa eu desligar as duas lâmpadas solar, já que a Ana tá dormindo. Essa aqui são as duas vilãs, né? Isso. Liga de volta tudo aí. Aí, boa. Não adianta você plantar aí, mano. Porque... Você tá ligado, né? Que não vai... Não vai nascer. Eu vou, talvez, priorizar um pouco mais... A produção de... Combustível. E a gente se junta. Sumi. Ah, é. Sumi. Mas só vem japonês pra base também. A Gisele e o André eram tudo japonês. Confirma. Chegou por onde? Chegou por aqui. Vamos ver qual é a sua situação. Sumi tem o olho vermelho. Ah, tá. Ele é russardo. Os sardos são excelentes, né? Tankers. Vamos ver a carga genética? Olha aí, ó. Tem baixa tolerância ao frio e alta tolerância ao calor. Já chegou mal, né? O pubão é parcialmente antitóxico. É hiperagressivo. Puta, vai arrumar treta com meio mundo. Tem menos dor. Os olhos vermelhos. Cabelo não importa, não importa. É imparável, né? Quando ele toma dano, ele continua andando normalmente. Excelente tiro. Excelente em corpo a corpo. Horrível em cultivo, horrível com animal, horrível no artístico e horrível no social. E tem dependência em suco turbo. Isso aqui é genético, né? Essa dependência em suco turbo. É todos os russardos têm, se não me engano. Mas ele é imune a vício. Ele veio com uma... É isso mesmo? Olha só, casaco de lã de ovelha. Brabo. Mas você vai morrer. Adoraria ficar, mas se ele ficar arrumando confusão na base, eu tô lascado. Qual que é a religiosidade dele? Dela, né? É ela. Legião principal. É, mano. Vamos ver. Se começar a arrumar confusão... E vai. O russardo vai. Mas deixa aí. Vamos dar uma chance. Assim que eu converter o pitch... O pitch poderia morrer, né? Eu peguei ele por causa do corpo a corpo e do tiro. Mas sumi e se mostrou o melhor. E ainda cozinha. Vamos ver. O tempo dirá, pitch. Você ainda não ganhou seu espaço na base. Ah, ainda faltou ver o perfilzinho aqui, né? Suido psicamente, atirador cauteloso, interesse químico e dormioco rápido. O problema vai ser gerenciar esse suco turbo aí, né? Ela vem com 50 anos de idade. Tá bom. Tá bom. Ganhou seu espaço aí por enquanto. Eu vou deixar pra atacar esse mecanoide no próximo episódio. Porque tem que esperar a Ana voltar. E tá em 70 e quantos por cento? 74. Esperar ela voltar pra gente ter o nosso poder de fogo total aí. Beleza? Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Mas deu bom. Valeu. Falou. Falou. What's in the end? Again and again.